Por que V. Exª não respondeu às sete propostas feitas pela FASE ao longo dos seis meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta, com dezenas de documentação e reuniões. Então a FASE está mentindo. V. Exª respondeu. V. Exª respondeu, é isso? Eu só respondo por mim. V. Exª respondeu.